Hoje, iniciando a Semana Santa, muitas pessoas aqui na feira estão aproveitando para fazer as suas compras para todo este final de semana. Porém, muitos estão relatando que o movimento está fraco, visando os outros dias que já se passaram. A vista dos outros dias está fraco. Está fraco? Ah, sim. Porque a gente tem o costume de ver aqui casa cheia. E hoje a gente vê que está tudo vago lá. Então, quer dizer que realmente nos outros dias foi mais movimentado? Foi mais movimentado do que hoje. Hoje o pessoal está aproveitando mais para viajar? É, eu acho que sim. O pessoal que mora aqui dentro da cidade, aí ele sai todo mundo para fora. A compra ele faz ontem, fizeram ontem. E o senhor está aproveitando para fazer as compras hoje? Eu vim fazer compras, eu moro no interior. Eu sou da Lagoa da Cruz. E veio fazer as compras já para voltar para lá com os alimentos? Agora, vou voltar agora. Estava fraco, de primeira era melhor e era muito. Antes era mais uma vez? 80% agora. E o senhor veio fazer as compras hoje para a sua cidade? Aqui dentro da feira mesmo. Moro aqui, ali na casa da Melancia. Que dê tudo certo, que Deus nos ilumine para uma feliz paz. Como a senhora vai passar a Semana Santa com a sua família? Como? Como a senhora pretende passar a Semana Santa com a sua família? Ah, reunida. E com fé em Deus, com muita paz. Hoje está aproveitando para fazer as compras para esta semana? Estou só complementando. Estou complementando. Com a minha família, meus amigos que vieram de Teresina, estão todos lá em casa. E a senhora hoje está aproveitando para fazer as compras aqui na feira ou já está tudo pronto? Já, eu comprei ontem e hoje vou comprar o resto. E hoje vemos que muitas pessoas estão dizendo que o movimento está fraco, visando os outros dias. Porque ontem estava lotado. Hoje está mais fraco, a maioria já viajou. Já viajou. Mesmo com relatos de que o movimento no dia de hoje não fora muito intenso em comparação aos outros dias desta semana, a demanda na venda de peixes ainda é muito grande e os comerciantes lucram com isto. Aqui a gente vende direto. Nós somos profissionais, né? A variação de preço é esta? 12, 15? É, 15 para baixo. Agora tem uns peixes dentro da água salgada, que às vezes é mais caro, né? Pescada amarela, 35 reais. Mas não está tendo agora não. Tinha até ontem um minitinho, mas acabou. Quais são os peixes que mais saem, que mais a população pede? Aqui para nós, nessa região aqui, é o tambaqui mesmo. Esse que estou tratando aqui. Realmente a demanda é muito grande desse peixe? É, é grande. O tilapia também vende bem. Por causa que ela não tem espinha, sabe? Mas gostoso, o tilapia é especial também. Vende muito.